Garota, o que é que eu faço pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não faço, vou até num berçadão Sai fora, garoto, nem pensar você eu faço Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Ah, vai ter que rebolar, rebolar e rebolar Garota, conta essa, rebolar não fica bem Se eu lhe der um beijo, vou te chamar de meu bem Carinha, eu tô fora, é melhor se segurar Você não faz meu tipo, não insista que não dá Pra você me dar um beijo, ah, você vai ter que rebolar, rebolar e rebobar Te dou a minha vida, faço tudo, pino e tudo Enfrento, Edson, Gol, Bolacha, Lê de Mundo Esse jogo duro não vai te levar a nada Entre eu e Flávio Júnior sou mais eu nessa parada Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, ha, vai ter que rebolar Ha, 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 vai ter que rebolar Ha, ha, ha Onde vivo tô achando que é meu tipo É tão garaje, tão bom, é bobalha, mas é bonito É tão apaixonado e toco o que der e vier Contigo, ні todos e tigos, todos os tigos que quiserem Pra alguém nos separar é ruim Ah, vai ter que rebolar, rebolar, rebolar Ah, eu também ganhei, você é um cara decidido Já sabe o que é, fez tudo pra ficar comigo Não sei o que eu vi nesse gênio de besteira É a pire de vez desse maluco da bobeira Ah, ah, vai ter que rebolar 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 Te dou a minha vida, faço tudo, piso, piso Lembreto, um equipe, um louco, um laxão, um edifício Esse jogo duro não vai te levar a nada Entrevado e júnior, sou mais um nessa parada Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Ah, 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 vai ter que rebolar Ah, ah, vai ter que rebolar Agora, rebolando com esse jeans, hein, Sandy? Nossa, você tá, você é o maior, fala a verdade Não, ninguém me querendo amor de Deus Rebola, rebola Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar pra te ajudar Ah, 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 ah Hoje a gente tem uma surpresinha especial pra você Aqui, ó Opa, opa, opa! Você está encantando o veneno disco e eu que estou em presente. Eu desejo platina para você pela participação no nosso disco. Obrigada. Que lindo, gente. Olha. Ela merece. Agora de vocês também. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Está certo? Ela merece. Está certo. Vamos levantar. Vamos levantar os nossos três. Eu pela participação. A Edgarata aqui. Ih, viu que lindo? Agora, estão lindos, não estão, gente? Ela está pagada, né? Obrigada. Você também? Você é um anjo de caldeu, está demais. E o disco dele, se vocês puderem, tiverem a possibilidade de comprar, de ver, de ouvir, está uma gracinha. Tem cada... Está hiper dançante. Está muito legal. Não, não. Não porque eu passei. Não, não, não. Está lindo, gente. Lindo. Obrigada pelo meu presente. Gente, parabéns. Vocês merecem muito mais, viu? Eu mesmo. Eu também. Gata, hein? Xuxi, a gente queria agradecer a participação de você no nosso disco. Foi muito legal. Obrigada por me chamarem. Seis, ficou muito 10, né? Vamos cantar um dia juntos, né? É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.